A Incrível História do Homem Deixado para Sempre na Lua Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta. Hoje embarcaremos em uma jornada cósmica. Descubra a incrível história do homem que, embora não tenha conseguido caminhar na Lua, foi deixado lá para sempre e tornou-se parte eterna de sua paisagem. Mas antes, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para mais vídeos, ok? Vamos falar de Eugene Shoemaker. Nascido em 28 de abril de 1928, em Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, Eugene foi uma das maiores mentes do século XX. Shoemaker não era apenas um astronauta, mas o primeiro geólogo lunar. Sua expertise revolucionou nossa compreensão da superfície lunar e de seu significado no universo. O trabalho realizado com as crateras de impacto afetou desde as missões Apolo da NASA até debates sobre a extinção dos dinossauros. Sua paixão pela Lua não era apenas acadêmica, era pessoal e profunda. Eugene sonhava em caminhar sobre a Lua, mas o destino tinha outros planos para ele. Infelizmente, problemas médicos impediram Shoemaker de realizar seu sonho de pisar na Lua. Um golpe do destino que mudaria o curso da sua vida e da história. Embora não tenha caminhado na Lua, Shoemaker deixou sua marca eterna. Seus estudos pioneiros ainda são a base das nossas explorações lunares. Ele auxiliou no treinamento de futuros astronautas da Apolo em viagens de campo para a cratera de Beringer, entre outros locais, onde puderam coletar amostras de rocha. O astrônomo perdeu sua vida em 1997, em um acidente de carro na Austrália, enquanto trabalhava com o que mais amava, os estudos sobre a exploração lunar. Em um gesto verdadeiramente único, as cinzas de Eugene Shoemaker foram enviadas para a Lua a bordo da sonda espacial Prospector da NASA, tornando-se parte do cosmo que tanto amava. Eugene Shoemaker pode não ter caminhado na Lua em vida, mas sua alma agora descansa eternamente na beleza fria e majestosa do nosso satélite natural, tornando-se a única pessoa no mundo a ter como local de descanso eterno o solo lunar. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada cósmica. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos fascinantes como este. Até a próxima!